Canal Duplo Imitando, apresenta Tá ruim a situação do Palmeiras E aí? O Palmeiras ganhou? Levou fumo Eu sabia que ele ia perder Vinha de duas derrotas, jogando ruim E não consegue subir na tabela Jogou ruim demais Precisa nem dizer, eu acredito Devia ter ido ver o jogo Pra que, Chicó? Rocha e homem Pra ver a pia do coxo Primeiro tempo, o Coritiba botou o Verdão na roda Fazendo 2x0 O primeiro gol foi uma jogadaça, bem trabalhada O segundo foi um golaço de fora da área O Palmeiras até esboçou uma reação Mas no segundo tempo, o coxo aumentou a surra fazendo 3x1 Rapaz, como é que o Palmeiras faz um negócio desse Deixar de se aproximar dos de cima? Não sei, só sei que é assim Será que um dia eles ganham o Mundial? Ô, gente, homem É mais fácil cagar num tubo de ensaio Promessa difícil Mas pare de tá vendo o jogo de time rim Que isso não tá lhe fazendo bem, não Música 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 Música